...parei que pisar, passei um sinal sem ver, foi um sinal proibido Primeira coisa de vida é tipo, não podes girar mais de dentro E dá com boas relações com os nomes das ervas Tipo assim, oh não vis nem do nada, pelo qualquer coisa, parte por a gente Tu cresces, não é para a gente E é o gajo que passa, não é para a gente Não é para a gente, não é para a gente O gajo que passa por a gente, não é para a gente Agora chega mais na frente, então pode dar uma vez Pode te sair um boelho e isto não do nada, tipo filme Em cada esquina vejo tropas e miúdas Rapazes a viver, umas vidas absurdas Life em movimento, não pares de correr Aqui em cada esquina um baba que te quer foder Em cada esquina, em cada bairro, em cada beco Vês miúdos com olhar, sem receio e sem mente Damas atrevidas e muito oferecidas Pensas que são puras, no fundo são bandidas Uma jogada planeada já deu certo Embora saibas que não é o mais correto Mas está por perto e tu tens que agarrar Não vais deixar fugir aquilo que pode mudar Estás-te a cagar, é só mais um dia boy Mas tu não reparaste que essa rotina destrói Bebe e fuma para sentir adrenalina Life de chete sempre em festa É assim em cada esquina Em cada esquina há um dealer, há um bofe Há sempre um que diz que é real mas é uma copia Em cada esquina há movimentos e movimentos Talentos desperdiçados Entregos a satanás Lá na esquina já passaste por situações boas E situações más Muitos estão pregados à espera Ver o que a vida lhes traz Outros não hesitam e correm atrás Vida tá bem crazy Meu brother tá demais Ou entras ou sais Querias dar alegria só destes gosto aos teus pais Tá tudo louco Que se a foda ou penso eu Que se a foda ou pensas tu Eu só quero o meu kumbu Consciência não me pesa Eu não penso como tu Numa esquina tu podes encontrar Um ganda tropa Mas rapaz Escuta na próxima esquina Podes encontrar Um filho da puta E como tu Quando estão A procura de uma oportuna Ora o custo da pragar Dinha nigga Ninguém quer parar o mô Mas ora o custo da orientar Dinha nigga Estou com o olho louco na bó Só pela merda do que és tu tens Por isso Abri hoje o bacão Cabo fica o cabeça Só na que esse fucking move De ilusão Estás armado em patrão A escudar orgulha-se nigga Diminu a linha de etiqueta Essa cama dentro de pusona Só por jogo Que esse filho da puta Que esse tipo Olha Armani chique esperto Armani chique esperto Chique esperto Chique esperto Wannabeast Com niggas falsos Eu não falo e nem lido Só de extinto Outro passando Levo talento Que vou aprendendo no meu dia a dia Não entendo porque Que tantos otários Cresceram comigo Hoje em dia andam por ai Em alma civil Armados em Wannabeast Mas para mim Eles não passam de chibres Andam por ai Na basofaria Só pelas merdas Que dizem na fucking policia Bitch nigga Pra me parem de Bitch nigga São esquinas São bairros São guetos Esquecidos Hoje São crianças Amanhã Adolescentes No futuro Homens perdidos São destruídos E corações partidos Corações partidos São esquinas São bairros São guetos Esquecidos Hoje São crianças Amanhã Adolescentes No futuro Homens perdidos Com sonhos destruídos E corações partidos Corações partidos Poder Todo mundo Tres Vivo Sos Tres 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 Cotermin Tres 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 Tres